No ano de 2002, todas as urnas eletrônicas foram instaladas em todo o país. A gente tinha um conhecimento. As pessoas que lá iam para votar não tinham esse mesmo conhecimento. Era uma tecnologia nova. A gente teve treinamento e a gente conseguiu passar para eles tudo isso de bom. E eles conseguiram desenvolver e a gente via a satisfação. Se sentiram muito felizes na hora que elas ouviam o clima da urna eletrônica, finalmente, com o voto comprovado.